A gente já começa falando sobre o caso da pizzaria Nubessa, em que um policial de folga matou um jovem de 25 anos. Após três anos, a primeira audiência de instrução foi realizada. O que deveria ser uma noite de confraternização, se transformou em tragédia. Vai, vai, vai! 12 de dezembro de 2018. Um grupo de nove amigos havia marcado um encontro em uma pizzaria, que ficava neste ponto no bairro do Bessa. Eles iriam comemorar um aniversário. Dois deles chegaram primeiro em uma moto, e ficaram aguardando os outros, que chegaram momentos depois em um carro de aplicativo. A dupla, então, foi recepcionar os colegas. Foi quando o policial Fernando Vieira da Costa, que estava de folga, pensou se tratar de um assalto e disparou contra eles. Fausto Targino de Moura Júnior, de 25 anos, e o motorista de aplicativo foram atingidos. Fernando só teria parado de atirar quando uma amiga do grupo gritou afirmando que não se tratava de um assalto. O SAMU foi acionado, mas Fausto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com testemunhas, o atirador fugiu sem prestar socorro. Ele se apresentou dias depois do crime. Mais de três anos se passaram até que, finalmente, a primeira audiência de instrução foi realizada nesta quarta-feira, aqui no Fórum Criminal de João Pessoa. Familiares, amigos e testemunhas participaram de forma híbrida. Na audiência, Fernando confessou que atirou e confirmou a versão relatada pelas testemunhas. Do que foi falado pelas testemunhas e que é em contexto, é que ele realmente efetuou os disparos e, segundo a versão dele, foi em legítima defesa de terceiro. Segundo ele, ele acreditou que estava havendo um assalto e desferiu o tiro que matou Fausto, inclusive o tiro que foi contra Fausto foi nas costas, que na verdade se tratava de uma pessoa de bem. Ele está em liberdade. Desde o dia que ocorreu o fato, ele se evadiu no dia do crime para livrar o flagrante, digamos assim, e depois ele veio à delegacia, se apresentou espontaneamente para dar a versão dos fatos dele e, como a própria legislação prevê, ele tem o direito de responder à liberdade. Não só ele, como qualquer outra pessoa. Para a defesa, a expectativa é de que ele seja julgado o mais breve possível. A meu ver, não há dúvida alguma que existem as condições jurídicas para que ele seja levado a júri. O juiz não vai julgar no sentido de condenar ou absolvê-lo, porque, neste caso, neste tipo de crime não compete ao juiz, mas sim aos jurados decidirem se vai absolver ou condená-lo. Neste primeiro momento, são condições técnicas, jurídicas, em que o juiz vai analisar esses dois pontos. A materialidade do crime, se há a materialidade, que no caso, a questão das pessoas, o Fausto que veio a falecer e a outra vítima que sobreviveu. E o outro ponto é se há a materialidade, indícios de autoria, que no caso, também é em contexto em que ele informou que foi ele que efetuou os disparos. Essa questão, se ele vai ser absolvido ou condenado pelos jurados, aí isso é uma outra dinâmica que vai ocorrer no júri quando for marcado.